Olá, sejam bem-vindos ao canal de receitas Amafil. Eu sou Fernanda Sapata, chefe de gastronomia funcional, e hoje estou aqui para ensinar uma receitinha deliciosa que faz parte das receitas de verão Amafil. O nosso ingrediente chefe hoje é o grão de bico e a gente vai fazer um hambúrguer. Isso mesmo, um hambúrguer à base de grão de bico. Ele fica delicioso, suculento e é muito fácil de fazer. Bora aprender? A nossa receita começa com aquela dica de sempre. Colocar o grão de bico de molho com água e vinagre de maçã por pelo menos 24 horas. A gente vai trocar a água três vezes, descartar essa água e colocar para cozinhar esse grão de bico, até ele ficar bem macio. Sempre com a panela aberta para a gente retirar todos os antinutrientes. Aqui no processador, a gente tem duas xícaras desse grão de bico já processado. E agora, a gente vai fazer um refogado para dar mais sabor a esse hambúrguer que fica delicioso. Para o refogado, a gente vai precisar de manteiga ghee, cebola e cogumelo shiitake. O cogumelo shiitake é esse daqui. E para fazer a limpeza dele, a gente nunca coloca em água. Um pedacinho de papel toalha umedecido com água é suficiente para fazer a limpeza. Depois dessa higienização, a gente vai picar para poder começar o nosso refogado aqui na panela. A gente tem uma colher de sopa de manteiga ghee na panela. Vamos colocar a cebola. E em seguida, o shiitake fatiado. A gente vai ficar aqui cozinhando ele até ele ficar macio. Enquanto isso, vou temperar com sal e pimenta. Bom, depois de uns 3 minutinhos, o nosso shiitake já está macio. Eu vou acrescentar ervas frescas. Aqui a gente tem salsinha, cebolinha e um pouquinho de zatar seco. E agora o passo seguinte é incorporar esse refogado que está cheio de sabores àquele grão de bico que a gente já processou na primeira parte da receita. Aqui a gente tem o grão de bico processado, mais o refogado de shiitake que a gente já fez ali na panela. Nós vamos acrescentar suco de 1 limão siciliano, que além de ser muito perfumado, é um pouquinho menos ácido que o tai chi. E vamos acrescentar 2 colheres de tahini, que é uma pasta de gergelim árabe. E a gente vai processar de novo. Não muito, para virar um purê muito mastigadinho, não. É para ele ficar meio rústico. E se não der liga, a gente vai usar farinha de amêndoas. E já te falo se vai ser necessário. Bom, depois de processar, é assim que a nossa massa fica. Com alguns pedacinhos bem rústicos. Como ela ainda está muito molinha, a gente vai pôr um pouquinho de farinha de amêndoas. No total, o máximo, 2 colheres de sopa, ok? Agora é hora de grelhar os nossos hambúrgueres. Essa é a opção que eu mais gosto. Mas você também pode levar eles ao forno. E assar até ficar bem crocante em volta. Aqui a gente já tem um hambúrguer modelado. E eu vou modelar outro para vocês verem como é fácil, como essa massa é boa. Nós vamos empanar esses hambúrgueres com lasca de amêndoa ou com castanha de caju triturado ou amêndoa triturada, o que vocês mais gostarem. Como todos os ingredientes do nosso hambúrguer já estavam cozidos, a gente vai só dar uma corzinha nele para dar uma crocância e ele já está pronto. Bom, é hora de finalizar e servir o nosso hambúrguer. Aqui a gente tem um pão brioche, dois tipos de alface, broto de alfalfa e tomatinhos cortadinhos. A gente vai passar um pouquinho de maionese de avocado. Então é a hora dele, do nosso hambúrguer. E olha como ele ficou lindo. Esse é o resultado final do nosso hambúrguer de grão de bico. É um hambúrguer saboroso e 100% vegetal. Eu espero que vocês façam. Me marquem nas redes sociais, e marquem receitas Amafil. É uma receita muito leve e vale muito a pena fazer. Até a próxima!